Hoje teve lançamento de livro em homenagem aos 100 anos de nascimento de Dom Paulo Evaristo Arnes. Vamos a São Paulo conversar com Rodrigo Luiz para saber mais informações sobre este assunto. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Adriana Pereira. Boa noite a todos. Olha, aqui em São Paulo foi lançado hoje mais um livro sobre o Cardeal da Esperança, como ele ficou conhecido. O Cardeal Arnes faleceu em 2016 e continua sendo inspiração para muitos autores. A obra trata da missão de um bispo, a de exercer o cargo de ensinar, santificar e governar. O lançamento da obra aconteceu no campus da PUC Ipiranga e faz parte das comemorações do centenário de nascimento de Dom Paulo Evaristo Arnes, que vai até setembro. Mais de 21 autores colaboraram para a publicação do livro. A espinha dorsal do exemplar revela as realizações de Dom Paulo, a tarefa de santificar e a experiência de governar. E que vai nos dando uma noção completa do que foi o Ministério Episcopal de Dom Paulo, na Arquidiocese de São Paulo, sua importância não somente para a Arquidiocese, mas para a história do Brasil e também para dizer do mundo. É um profeta da paz, um defensor dos direitos humanos e, sobretudo, da dignidade humana. Além do lançamento de um livro, uma exposição com fotografias históricas sobre a vida de Dom Paulo Evaristo Arnes está em cartaz aqui na PUC Ipiranga até o dia 20 de junho. São 40 imagens que retratam a vida do Cardeal da Esperança. Natural de Forquilinha, Santa Catarina, Cardeal Arnes faleceu em São Paulo em 2016. Nomeado Bispo Auxiliar de São Paulo em 1966, tomou posse com uma cruz nos ombros. Foi o quinto arcebispo e o terceiro Cardeal da Arquidiocese de São Paulo. Foram 71 anos de vida sacerdotal. Jornalista, defensor da democracia e dos direitos humanos, escreveu 56 livros e seu legado inspira gerações. A semana teológica que teve início hoje na PUC também se debruça sobre o perfil do Cardeal. Diversas reflexões sobre a figura de Dom Paulo, sobretudo como pastor da Arquidiocese de São Paulo, que é conhecido, claro, na opinião pública por suas lutas em favor dos direitos humanos, da redemocratização e assim por diante, mas Dom Paulo foi um arcebispo. Este estudo que aqui se faz na semana teológica possa também marcar, digamos assim, uma contribuição para aquilo que fica para a memória, para a história a respeito de Dom Paulo.